Estamos ao vivo também pelas redes sociais. O governo lança hoje a Semana do Brasil, uma campanha que pretende transformar o mês de setembro num período especial de promoções para estimular vendas em diferentes setores da economia. Vamos conversar sobre esse assunto com a repórter Luciana Colares de Holanda, que está no Palácio do Planalto. Bom dia, Luciana. Olá, Renata. Bom dia para você, bom dia para você que acompanha a TV Brasil. Essa terça-feira já começou movimentada aqui no Palácio do Planalto. O presidente Jair Bolsonaro tomou café da manhã com o ministro da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, com parlamentares e também com o diretor de redação do jornal A Folha de São Paulo. Daqui a pouco ele realiza uma outra reunião com os ministros Paulo Guedes, da Economia, Marcos Pontes, da Ciência e Tecnologia e Ernesto Araújo, das Relações Exteriores. Também participa José Maria Palê, presidente mundial do Grupo Telefônica. E a Semana do Brasil, como você disse, vai ser lançada hoje aqui no Palácio do Planalto, às 4 da tarde. A ideia é aquecer as vendas nesse mês de setembro, já que tradicionalmente o mercado sente uma queda nessa época do ano. Mais de 300 empresas já declararam apoio a essa iniciativa. Então vai ser uma força conjunta, setor privado mais governo. De 6 a 15 de setembro, o consumidor brasileiro que sair às compras vai pagar mais barato. Segundo o governo federal, essa vai ser uma forma de resgatar o patriotismo, já que a gente tem aí no sábado o 7 de setembro, criando oportunidades para quem produz e para quem consome. Vamos ver agora na reportagem. Mais do que necessidade, às vezes uma compra depende da oportunidade de fazer um bom negócio. Descontos e promoções atraem os consumidores. A Aline está esperando o melhor momento para comprar. Se tiver desconto bom, a gente compra, porque faz o boleto, paga a vista, e a vista é bem melhor comprar a vista. Oficialmente, a campanha vai do dia 6 ao dia 15 de setembro, na Semana da Pátria. E é semelhante à Black Friday, que é realizada em novembro. Mas algumas lojas já anteciparam o início das promoções. O verde e amarelo já chamam a atenção dos consumidores. Na rua também já tem desconto. O Gonzaga ficou satisfeito com a compra de um celular. Valeu a pena o desconto? Valeu, valeu. Eu só compro aqui. Na próxima sexta-feira, primeiro dia oficial da campanha, algumas lojas devem abrir mais cedo. Os descontos podem chegar a 80%. O mês de setembro costuma não ser muito bom para o comércio. Mas neste ano, isso pode mudar. Agora em setembro, você começa a ter liberação dos recursos do fundo de garantia. Você já teve aí as quedas da taxa de juros. Tudo isso deve fazer com que setembro seja melhor do que vem sendo dos meses anteriores e acabe movimentando um pouco mais a economia.